Olá, turma! Bom dia, faquinha do dia! Boa tarde, faquinha da tarde! E boa noite pra você aqui na noite! Atei Clóber Velasco se apresentando para mais um passo a passo com você! Hoje, gente, nada de cozinha, tá? Depois eu pego umas coisas de cozinha pra passar pra vocês, mas eu tô me dando um alívio da cozinha, né? Aí eu vi, né? Achei super interessante e resolvi fazer um vinho pra vocês, né? Porque a criançada tá na aula, a gente também às vezes viaja, né? Por exemplo, agora há pouco tempo que é São Paulo, né? Aí você tem que levar umas coisinhas, apetrechos, né? Você leva numa necessaire. Aí na necessaire você também tem que botar uma toalha. Então, tcharam! Toalha já com uma necessaire. Aqui, ó, botei um bolsinho aqui, né? Porque a toalhinha, essa toalhinha é de lavabo, tá, gente? Ela tem esse pedacinho aqui pra bordar, ó. Essas toalhinhas aqui que eu tô fazendo, tá vendo? Esse pedacinho aqui pra bordar, ponto oitinho, ponto cruz, tá? Botar colagem, faz o que você quiser, né? Então, o que que eu fiz, ó? Como tá na moda, né? O unicórnio, eu não podia deixar de fazer o do unicórnio, né? Então, fiz esse bolsinho, ó. Aqui dentro cabe um monte de coisa, até mesmo do seu absorvente. Rapazes, não prestem atenção nisso que eu falei agora, não, tá? Porque eu sei que não tem só mulher aí do outro lado, não. Tem outro também, né? Mas aqui também pode guardar também o seu, né? Esse tá lá, né? Bem pro fundo, né? O bolsinho ficou bem fundo, né? Fiz esse, aí depois vim com o unicórnio de novo e fiz essezinho aqui, ó. Mas aí eu já fiz aqui um pet aqui, né? Fiz uma aplicaçãozinha aqui e aqui, né? Do tecido, porque isso aqui são faixas, né? Então, ficaria cortada a cabeça em cima, a cabeça embaixo. Aí resolvi tirar um pedaço da faixa e pra aumentar o bolso, eu fiz essa emenda aqui, né? Aqui também tá o zíper, ó. Ó, o zíperzinho, tá? E um passa-fita, tá? Quem quiser pode enfeitar com mais glamour. Ai, eu não sou muito de glamour, não. Mas eu tenho certeza que você aí do outro lado, ó, tem uma cabeça muito boa pra glamour, né? Então, eu vou ensinar como é que faz esse bolsinho aqui, tá bom? Gente, o zíper eu já tenho aqui, tá? Um vídeo ensinando a colocar zíper. A única diferença aqui agora é que eu vou ensinar como é que coloca esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse pedacinho aqui. Porque pra costurar aqui, é a mesma coisa daqui de cima, tá bom? Direito com direito, passa, depois desvira, bate a costura, é a mesma coisa. Tá bom? Então, eu só vou ensinar, ó, pra vocês fazerem esse acabamento aqui, pra ficar bem aqui no meiozinho zíper. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou precisar? Uma toalhinha de lavabo, tá? Essa toalhinha de lavabo, ela tem, deixa eu ver aqui, ó, 24 por 38, tá? Mas olha só, varia muito, gente. Varia muito de fabricante pra fabricante, ó. Tá vendo? Varia. Então, não adianta eu te dar a metragem que eu vou fazer no tecido. Eu posso até passar a metragem pra vocês, mas não vai adiantar. Por quê? Cada toalha é de um tamanho diferente, tá? Isso aqui também você pode fazer da largura que você quiser. Pode fazer menorzinho, tá? Maior eu não aconselho não, porque senão você vai tirar a parte atualhada. Tá? Mas você pode fazer um pouquinho menor, se você quiser, tá? Então, eu vou passar desse jeito, pra vocês fazerem qualquer toalha, tá? Essa toalha minha aqui, por exemplo, ó, ela tem, vamos ver aqui, que eu arranquei, eu cortei o papelzinho que fica nela. Cortei. Ela tem 25 de largura, tá? Ela tem 25. Eu cortei, agora eu vou fazer, ó, com essezinho aqui, ó. Tem um pouco de zucinho, um monte de zucinho pra vocês, tá? Aqui, ó, com zucinho. Então, você corta um pouco maior, ó, vou baixar aqui pra vocês poderem ver. Aqui. Vocês cortem um pouco maior, porque também tem os ursinhos, vocês vão ter que decidir se vocês vão cortar um pedaço desse urso aqui ou um pedaço desse urso aqui. No meu caso, tá? Se o de vocês não tiverem esses tipos de desenho, tem problema. Um zíper, ó, um zíper. Esse aqui é zíper a metro, tá, gente? Já botei o cursor aqui, porque depois que enfiar esse cursor aqui fica muito ruim, tá? Eu já coloquei, porque eu não ligo, não. Costurar com o cursor, pra mim, é a mesma coisa que costurar sempre, tá? Esse zíper aqui, ele tem que ficar um pouquinho menor que o tecido, tá? Pra gente poder botar o tecido aqui, por quê? Se a gente colocar o zíper até aqui, gente, fica uma costura muito grossa, porque vai ter que passar em cima do zíper, tá? Aí fica o acabamento aqui muito abrutalhado. Então, por isso, a gente coloca esse pedacinho aqui, ó, pedacinho de tecido, ó. Olha só como é que ficou, tá? Esse pedacinho de tecido aqui também é de acordo com você, tá? Porque a gente não vai aparar ele. Esse meuzinho aqui, ó, que eu fiz, ele tem 10 por 8, tá? É um retângulo. Aí, o que que eu fiz? Fui lá no ferro, passei as pontinhas dele, ó, ó, passadinho as pontinhas, tá? Dobrei no meio, ó, tá? Passei o ferro direitinho, pra ele ficar assim, ó, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixá-lo aqui, ó, tá? E costurar, sendo que a parte do fecho não pode chegar aqui, tá, gente? Você vai ter que cortar sempre um pedacinho aqui pra não chegar. É igual esse aqui, ó. Ó, eu colocando ele aqui, ó, o fecho tá aqui, ó. Mas eu não vou colocar ele rente, não. Eu vou deixar sobrando aqui pra depois eu poder cortar e fazer a emenda direitinho, tá? Então, ó, aqui, agora eu vou botar o outro aqui, ó, que tá grande, tá vendo? Eu vou ter que cortar um pedaço aqui, porque tá muito grande, ó. E tem que ficar mais ou menos assim, ó. Que aí eu vou encaixar esse outro pedaço aqui, tá? Pra poder o zíper ficar com esse acabamentozinho que tá aqui, ó. E vou passar uma costura aqui, ó. Tá? Depois eu acerto as laterais. Primeiro eu passo a costura aqui, tá? Vou fazer isso dos dois lados, tá bom? Vai ser o tecido aqui, o zíper e o acabamento aqui de cima, tá? Só que vai ser tudo dobrado direitinho. Então, é esse material que a gente vai usar. Depois nós vamos usar aqui pra enfeitar um passa-fita, tá? Aqui, ó, um passa-fita. A fita aqui pode ser lilás, pode ser rosa, pode ser a cor que você quiser aqui, branca, tá? Aí você pode decidir. Se você quiser botar um babadinho, também pode, tá bom? Uma renda, você pode colocar, pode enfeitar, pode colocar aqui embaixo também. Eu não tenho colocado, não. Tá? Porque também tem aquele negócio, quanto mais coisa você coloca, mais encarece seu produto. Tá? Vocês têm que pensar nisso também, tá bom? Então, eu vou prender isso aqui, ó. Prender isso aqui e já volto. Ó. Já passei a costurinha. Tá? Agora, vou cortar aqui pra poder prender o fecho, ó, no tecido. É como se fosse a extensão do fecho eclé. Tá? Não. Lado direito do tecido com o lado direito do zíper. Tá? Só que aqui, ó, eu tenho que ver aqui já aonde que eu vou colocar. Por quê? Se eu vou tirar um pedaço aqui, é um pedaço aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que fazer essa dobra aqui, simular essa dobra, pra poder colocar o zíper no tamanho certo. Se não tivesse desenho nenhum aqui que eu tivesse que enquadrar, gente, é só pegar o zíper e colocar. Tá? Mas como eu tenho que enquadrar esse desenho aqui, então, não... Não tem outro jeito. Eu tenho que ver aqui qual o tamanho que vai ficar. Tá? Pra agora, sim, colocar o zíper, ó. Direito do zíper é onde tem o cursor, gente. Direito do tecido, ó. Então, nós vamos colocar o zíper aqui, ó. Direito com direito. E vamos costurar aqui. Vocês já sabem, só dá uma olhadinha aqui em cima, tá? No vídeo. Como colocar zíper, tá? Vou prender e vou bater a costura. Depois eu vou vir com esse aqui e vou colocar. Ó, pregadinho. Tá? Agora nós vamos colocar a outra parte. Tá? Ó. Direito do tecido com direito do zíper. Tá? E passar a costura aqui. Depois, ó. Desvirou, ficou. Tá? Ó. Tá? Pregadinho, direitinho, bonitinho. Ó. Se a gente virar aqui, ó. Vai ver que tá maior, ó. Tá vendo? Ó. Que aqui vai ser, ó. A dobrinha que a gente vai fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui já tá preso, bonitinho, direitinho. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo. Ó. Pra você ficar assim, bonitinho, tá? Na hora que você virar aqui e ficar bonitinho, o que você vai fazer? Direito pra baixo, você vai pegar o final da toalha, tá? O meu aqui não tem final. Eu vou fazer por essa bordinha aqui, ó. Tá? Essa linhazinha aqui, ó. Tá? Porque aqui não vai dar pra costurar. Então, eu vou pegar como se aqui fosse o final da toalha. Aqui, ó. Essa aqui tem final de toalha, ó. Tá? Se tivesse o final da toalha, o que eu ia fazer? Ia pegar aqui, ó. Juntar aqui, ó. Tertinho aqui. E passar uma costura e desvirar ela. Tá? Que ia ficar assim, ó. Certinho. Tá? Se você não quiser fazer assim, você vai em ferro, vinca aqui certinho. Tá? Vincou. Vem aqui. E prende aqui, ó. Tá? Igual que eu fiz nessas outras... Nessa aqui, ó. Tá? Eu dobrei e passei a costura. Tá? Essa aqui é a outra forma de fazer, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui, passar a máquina. Tá? E depois desvirar. Ó. Costurei. Tá? Agora, dobrei, bati com o ferro, ó. Aí, aqui, gente, você pode passar simplesmente um ponto reto, tá? Ou você pode vir com um ponto de bordar aqui. Também pode. Tá? Ou colocar um outro passafita aqui. Também pode. Você pode fazer aqui a criação que você quiser, tá? Eu tô decidindo o que que eu vou fazer aqui. De repente, eu vou botar um pontozinho aqui de bordar aqui. Tá? Mas como não preciso fazer agora, é que tudo que você fizer desse lado aqui, não esquece que vai aparecer desse lado, tá? Então, coloque a linha do fundo na cor que você está fazendo, tá? A linha do fundo é a linha da bobina, tá bom? Aqui é a linha que tá no carretel e aqui é a linha da bobina. Não tem problema, gente. Se você colocou aqui, aqui ficou um pouquinho torto, não. Por quê? Quando você vier com passafita, você acerta isso aqui em cima. Você pode até diminuir aqui, se quiser. Tá? Pra não ficar um bolso muito alto. Tá? Pode diminuir aqui. Você tem essa margem aqui pra você poder trabalhar com ela e decidir o que que você vai fazer de melhor. Tá bom? Então, ó. Já está aqui. Tá? Vou passar aqui uma costura aqui embaixo pra poder começar a trabalhar aqui, ó. Ó. Eu tenho que fechar aqui, ó. Aqui eu vim demais, tá vendo? Eu não podia ter vindo até aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ter que abrir aqui. E abrir aqui. Por quê? Porque eu tenho que jogar essa costura aqui pra baixo. Tá? Eu tinha que ter vindo até aqui, mais ou menos, ó. Tá? Pra poder jogar essa costura aqui. Se você achar que essa costura tá muito larga ainda, ó. Ó. Você pode cortar ela um pouquinho, tá bom? Porque você tem que dobrar ela aqui e colocar elazinha aqui certinho, tá? Vou abrir aqui esse ladinho aqui. Simplesinho de abrir. É só chegar aqui na costura, gente, ó. E soltar. Tá? Como você vai passar um outro ponto aqui em cima, não tem problema, tá? Vê se aqui fica solto. Gente, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Toca o sininho, toca o sininho. Olha o meu sininho. Toca o sininho pra vocês receberem tudo que eu tenho. Tudo que eu postar, tá bom? Ó. Ok? Então você, ó, costura aqui. Pode costurar direto, tem problema não. A não ser que você queira diminuir aqui. Aí você faz a dobra, tá? Já prendi, ó. Ó. Presinho, bonitinho. Tá? Agora eu vou botar aqui o passa-feta. Ó. Vou botar o passa-feta aqui com uma fitinha lilás. E tem que ser uma fitinha mais grossa. Mas eu não tenho fitinha mais grossa além dessa aqui. Vou ver se essa aqui fica bom. Aqui, ó. Peguei a fitinha. Já passei. Tá? Tá? Diminuí aqui um pedacinho, viu gente? Ó. Diminuí porque eu achei que tava muito grande. Tá? Agora eu vou colocá-la aqui, ó. E fazer o acabamento. Nas beiradas. Tá? Que é só dobrar aqui, ó. E costurar. Tá? Tanto de um lado. Quanto do outro. Não é pra baixo do tecido, não, gente. Tá? É aqui, ó. Aqui em cima. Tá bom? Ó. Tá? Bonitinho. Direitinho. Ó. Ok? Agora eu vou fazer um acabamentinho aqui embaixo. Tá? Pra ficar uma coisinha assim mais bonitinha. Vocês querendo, vocês podem colocar aqui, ó. Outro passa-fita aqui, se vocês quiserem. Ó. Tá? Coloca aqui. Mas é aquilo que eu falei. Dependendo, encarece o produto. Tá? Então, vocês pensem bem antes de botar muito furufufu. Fica bonito? Fica. Mas aí você tem que aumentar o preço, tá? Mas aí você tem que aumentar o preço, tá? Assim é o preço. Assim você tem que colocar um outro preço. Tá? Então eu vou só fazer um bordadinho aqui embaixo. Que eu só vou gastar a linha. Tá? Tcham! Aí, gente, ó. Fiz o bordadinho aqui embaixo, tá vendo? Minha máquina só tem duas postas de borda. É esse e o outro. Aquele que eu faço dois apites. Não tem mais nada. Tá? Então eu fiz essezinho, olha. Tem que fazer nada, gente. Só botar na máquina e deixar a máquina aí. Tá? Ó. Bolsinho bonitinho, direitinho, ó. Ficou um charminho, Vigora. Ficou fofo. Delícia. Olha que delícia. Ai, muito fofo. Lindo, né? Então. Então nós temos, ó. Três. Dois de unicórnio. Ó. Dois de unicórnio. Tá? E o outrozinho de ursinho. Muito fofo. Então é isso aí, gente. Rapidinho, viu? Vá pro Tivu. Uma coisa rápida. Você pode fazer pro seu filho, pro seu neto, pro seu tiado. Pra você que gosta de viajar, entendeu? E na hora de botar a maletinha assim, aquela necessaire embaixo, assim. Bota assim com uma toalhinha que você não precisa. Já tem a toalhinha sua. Pra você secar. Ah. Ficou um espetáculo, né? Então. Compartilhe, gente. Dá like, 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 like. Acesse o sininho, que são as notificações, tá? E se inscreva. Gostou de mim? Se inscreva. Tá bom? Eu tô aqui só pra fazer a alegria. Tá bom? Beijo. Pra todos vocês. Fui. Fui. Fui.